Música Meu nome é Maurício Hora, sou fotógrafo, moro no Morro da Providência. A Providência tem muitas histórias. A principal foi a Guerra de Canudos. Conseguiram massacrar o Arraial de Canudos. Foram 20 mil mortos. Eles se depararam, aí tem um relato que é interessante, eles se depararam com uma planta chamada favela. E por três vezes eles não conseguiram atacar o Arraial de Canudos. Possivelmente por conta dessa planta, porque a planta favela é muito tóxica, então se você se furar com espinho, em 20, 30 minutos você sente febre. Então você fica febril e você sai de combate. Então por três vezes tentaram atacar o Arraial de Canudos, não conseguiram. Na quarta eles conseguiram. Esses soldados foram prometidos terras para eles, aqui na capital, que era o Rio de Janeiro. Acamparam no Campo de Santana, em frente ao Ministério da Guerra. Não podendo ficar ali, eles foram para uma chacra de um coronel que já era no pé do Morro da Providência. Então a favela começou embaixo. Ela não começou no alto, ela começou embaixo. Em 1997 o Morro da Providência fez 100 anos de favela. E aí eu comecei a levantar a história do morro e descobri que ela tinha uma história riquíssima. Traz um pouco da memória e essa memória que legitima a gente como criador da primeira favela e oriundo da primeira favela. Meu nome é Diego, eu tenho 23 anos, moro na comunidade a minha vida toda. Isso começou por volta do começo desse ano. Eles entraram com uma ideia de que o imóvel ao qual eu moro estaria em risco. Seria uma área de risco e para proteger a gente seria melhor que a gente fossemos retirados desse imóvel. Só que sabendo que a gente já mora lá e tudo mais, a gente entrou com outro profissional na área para poder avaliar o imóvel e vimos que não constava. Ou seja, uma coisa que propositalmente criaram para poder estar retirando a gente do imóvel para estar dando lugar a uma outra coisa que a gente mesmo não sabe. Então essas pessoas que estão ocupando hoje, elas passaram por todo o processo de ocupação, de permanência, de conhecimento. Elas se conhecem. Se criar um projeto, se hoje você tira uma boa parte dessas pessoas, nós não vamos ter uma segurança. Os laços vão ser quebrados. Essas marcações da SMH, que é a Secretaria Municipal de Habitação. Essas casas marcas são casas para sair. Então eu venho como fotógrafo usando a minha ferramenta de trabalho, que é a fotografia, para poder minimizar esses danos. Começamos a brigar contra isso e fomos conseguindo. Entramos com o processo na justiça. nessa proposta de remoção ou não desse lado da escada, fizemos uma grande intervenção que ocupou todas as casas que estão marcadas para sair. Colamos o retrato dos moradores nessas casas. Então mostrou que eles estavam indignados. Com isso, a gente conseguiu ganhar essa luta aqui. Então esse lado aqui todo não vai sair mais. Mas lá para trás, eles querem remover as casas. O oratório que está no centro da favela, que é um marco da favela, esse oratório ele era o antigo redentor da cidade, antes de construir o Cristo Redentor. Então eles querem hoje tirar as pessoas que moram em volta para que debaixo da cidade possa ser visto o oratório. Então a alternativa para isso tem. O que eles querem fazer na verdade é tirar o máximo de gente porque não não cabe dentro da da obra do porto dessa grande obra do porto uma favela que como a providência que tem já uma força muito grande. Então essa é a ideia. É abrir ruas para nessas ruas tirar as casas. mas não existe nenhum planejamento de botar essas pessoas aqui dentro. É sempre para fora e para longe. Pelo que eu vejo é que eles vão mudar toda a área do porto. Ou seja, o porto agora nosso porto aqui não vai ser mais um porto comercial. Não vai ser carga e descarga de nada. Ou seja, vai ser um porto para turista. O turista vai estar vindo para cá. Então como a providência tem toda essa história de ter sido a primeira favela da América Latina e pela proximidade de tudo isso e pelo visual que a gente tem de toda essa área eles escolheram logo aqui. Quisemos essa transformação da favela mas com certeza todo mundo quer essa transformação de uma maneira participativa. Então a ideia é que o poder público quando venha ou quando entra dentro de qualquer comunidade ele entenda o que esses moradores querem. sair da favela não é mais ascensão de vida não. Então melhorar de vida hoje não é sair da favela. Isso está sendo bem complicado. A gente não tipo assim agora o pessoal está começando a ver a proporção desse problema está começando a se unir contra isso mas a gente vê que está parecendo meio que em vão tudo isso. É aquela coisa né? Subiram estão achando que vai dar certo o projeto deles independente se a gente quer ou não que isso aconteça a gente está tendo que meio que aceitar isso. Mas ainda estamos lutando ainda estamos correndo atrás para poder resolver esse problema.